Foi recentemente, no último dia 18 de julho, que tivemos uma nova atualização no RPT, o reino público de testes do Overwatch, da qual estão trazendo algumas mudanças bem fortinhas para alguns dos nossos heróis suportes prediletos. E agora você vai conferir todas as novidades aqui na Central. Olá meu povo, quem fala com vocês é o Lion, e vamos conferir as novidades do Overwatch. Como eu disse, no último dia de Zor tivemos essa atualização no reino público de testes do Overwatch, e algumas coisas mudaram. Vamos conferir o post oficial de notas da atualização. Para começar tivemos mudanças gerais, que incluem mudança em skins do Junk Rat. A skin Buccaneer foi mudada para o nome de Build Rat, e também foram adicionadas novas linhas de vozes de ataques, tanto para Zenyatta, Lúcio e Moira. Tivemos mudanças também em configurações para o Looking for Group, o Procurar por Grupo. Agora as suas configurações ficarão salvas após mudanças em filtros, enquanto você estiver buscando por um grupo. Também uma novidade na Galeria de Heróis, que agora temos uma nova opção que vai mostrar novos conteúdos desbloqueáveis. Com o geralzão de lado vamos falar de heróis. Tivemos alterações em diversos heróis, basicamente devido a sua Suprema. Se o herói demora muito para iniciar a sua Suprema, ou fica muito tempo em sua Suprema, agora as munições desse herói vão ser restauradas automaticamente após o término da utilização da Suprema do mesmo. As habilidades que tiveram efeitos foram a Suprema do Junkrat, a Barragem da Pharah, a Suprema do Roadhog e a Transcendence do Zenyatta. As habilidades de transformação também ativadas foram a habilidade do Gindy Suprema e o Fúria Primata do Winston. Essas mudanças vão remover a sua necessidade de recarregar após uma Suprema bem longa. Ana também sofreu um belíssimo buff. A sua Suprema Nanobush agora instantaneamente cura seu alvo em 300 de vida. E isso vai dar uma flexibilidade maior para o uso da Suprema da Ana em diversas situações. O golpe de escudo de Brigitte também sofreu modificações. O tempo de recarga aumentou de 6 para 7 segundos. E esse aumento nesse tempo de recarga vai dar mais oportunidade para os inimigos darem a volta em suas habilidades de escudo. Tivemos mudanças também em Doomfist. Agora sua habilidade Rocket Punch não tem mais impacto no Teleporter da Symmetra. Ele também agora destrói as torretas da Symmetra sem parar o seu movimento. Essas mudanças são mais para melhorar a qualidade de vida dele com as novidades da Symmetra que chegaram com o rework dela. Hanzo também teve uma novidade em sua habilidade Salto. O tempo de recarga aumentou de 4 para 5 segundos. Isso vai fazer com que ele seja um pouco mais fácil de ser pego por heróis inimigos. Tivemos mudanças também nas habilidades de Moira. A energia passiva de regeneração agora aumentou de 2 por segundo para 2.4 por segundo. Isso vai fazer com que a Moira tenha um pouco mais de cura para trabalhar em situações que ela está sem alvos disponíveis. Nosso querido Lúcio, nosso querido brasileiro, também recebeu um buffzinho. Agora a área de aura dele, tanto da sua velocidade quanto de cura, aumentou de 10 para 12 metros. E a sua suprema, a barreira de som, agora está concedendo 750 de escudo no lugar de 500 que era antigamente. Esse aumento em sua aura e sua quantidade de escudo vai com certeza fazer com que ele seja mais útil nessa temporada em que os DPS estão ficando com cada vez mais dano. Tivemos também um nerf na Mercy. A cura do seu cajado de Caduceus foi reduzida de 60 por segundo para 50 por segundo. Isso aconteceu porque a Mercy estava sendo uma opção muito forte em quase todas as partidas. E agora, talvez, outros heróis tenham uma seleção maior no lugar dela. Sombra também teve uma mudança. Eles reduziram o tamanho da hitbox da cabeça da Sombra. Em outras palavras, se você atirava perto da cabeça da Sombra antes, era muito fácil de acertar. Isso provavelmente era um bug. E agora eles já consertaram e o volume da cabeça dela está bem mais preciso em relação a tiros. Reinhardt sofreu uma mudança em sua barreira. E agora a sua insígnia decorativa não está mais aumentando o tamanho do shield. Isso vai fazer com que o shield seja mais preciso em relação a bloquear habilidades e projéteis inimigos. Tivemos um nerf também na Widowmaker. Agora o tempo de recarga do seu Grappling Hook aumentou de 8 para 10 segundos. Isso vai fazer com que a frequência que a Widowmaker vai se posicionar abaixe um pouquinho. Zarya teve mudanças tanto em sua Suprema quanto na energia dela. Agora, a porcentagem de redução de energia da arma dela foi reduzida de 2 por segundo para 1.6 por segundo. Fora isso, também o alcance da Suprema dela foi reduzido de 8 metros para 6 metros. Em outras palavras, agora o dano da Zarya vai durar por mais tempo e se você quiser ajudar algum aliado que está preso na Suprema dela, agora você pode chegar um pouco mais perto desse aliado e você não vai ser puxado pela Suprema da Zarya. Para fechar as notas das atualizações, tivemos também uma correção no modo competitivo. A Blizzard corrigiu um bug que estava fazendo com que jogadores perdessem o seu nível de destaque, o seu endorsement, baseado se eles quitaram da partida antes dela estar completa. Mas após o retorno deles, caso o timer não tenha acabado. Isso com certeza vai ajudar os jogadores que estão na ranqueada acabaram caindo sem querer, beleza? Enfim, meu povo, foram grandes mudanças chegando a diversos heróis do Overwatch e agora eu quero saber o que vocês acharam. Foram buffs e nerfs justos? Vocês acham que eles realmente estavam precisando dessas mudanças? Deixe a sua opinião aí nos comentários que eu quero saber o que vocês estão pensando, beleza? Lembrando que para mais novidades do Overwatch e do mundo gamer, já sabe o que fazer. É só se inscrever e clicar no sininho de notificações aqui no canal para não perder os nossos uplotes, fechou? Fique de olho também no portal central.info, nosso website oficial. Lá você tem todas as novidades do mundo dos games, filmes e séries, beleza? Enfim, meu povo, quem falou com vocês foi o Lion. Muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais!